Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de junho de 2024 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, gêmeos, você está em um ponto crucial de transformação e autodescoberta. O cosmos alinha energias poderosas que prometem uma mudança drástica em seu destino, encorajando você a abraçar mudanças significativas em sua vida profissional e pessoal. Na área do amor e dos relacionamentos, os mapas astrológicos sugerem que você não se contente com menos do que merece. Há uma mensagem forte de seus guias espirituais e anjos para você buscar uma conexão que não seja apenas romântica, mas também produtiva em outros aspectos de sua vida. A combinação do amante e do dez de ouros destaca a possibilidade de encontrar alguém com quem você compartilhe não apenas um vínculo afetivo, mas também interesses e projetos comuns que possam prosperar financeiramente. Em relação à sua carreira e situação financeira, a mensagem é clara. Não se acomode em situações que não o satisfaçam ou que não reconheçam o seu verdadeiro valor. Este é um momento para agir com ousadia e seguir suas verdadeiras paixões, que podem estar mais alinhadas com seus talentos inatos do que com o que atualmente ocupa seu tempo. Aproveite este período para se educar e se aprofundar em áreas pelas quais você é verdadeiramente apaixonado e que podem se tornar a base de um negócio ou empresa de sucesso. O universo pede que você se alinhe com seus verdadeiros desejos e visualize claramente o que deseja atrair para sua vida. A prática da visualização não é apenas poderosa, mas também um catalisador para manifestar esses desejos em realidade. Imagine em detalhes como esses sonhos se desenvolverão, desde encontros casuais que podem levar a relacionamentos significativos até oportunidades de negócios que aparecem porque você está no lugar certo, na hora certa. Por fim, lembre-se de que o medo é apenas uma ilusão que o mantém preso à zona de conforto. Hoje, seus guias espirituais encorajam você a desafiar esses medos e a reconhecer sua singularidade, aquela qualidade que o torna inestimável em um mundo de imitações. Este não é o momento de agradar a OS e outros, às custas da sua própria luz. Brilhe com sua autenticidade e você verá como as oportunidades e as pessoas certas serão atraídas por você. Este dia se apresenta como uma tela em branco, gêmeos, pronta para você capturar suas maiores aspirações. Com confiança e determinação, não há limite para o que você pode manifestar. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Morte A carta da morte, embora possa parecer negativa, na verdade fala de uma transformação profunda e necessária. Este é um período da sua vida, gêmeos, em que as mudanças estão chegando. Você está trabalhando duro para se livrar de velhos laços e padrões que não lhe servem mais. Isso pode se aplicar a relacionamentos, empregos ou até mesmo a sua maneira de pensar. Essa transformação, embora desafiadora, é essencial para o seu crescimento. Força Esta carta simboliza sua bravura e determinação. Vocês estão lutando contra obstáculos significativos e essa luta não foi em vão. A força lembra que você tem a capacidade de superar qualquer resistência com vontade e perseverança. Você tem o poder interior necessário para domar qualquer gigante que cruzar seu caminho. Rainha de espadas Representando você, esta carta indica clareza mental e determinação. Você está tomando decisões difíceis, mas necessárias para o seu bem-estar. A rainha de espadas simboliza sua capacidade de ver as coisas com objetividade e agir com firmeza. Você está eliminando de sua vida o que não lhe beneficia. E isso lhe permitirá seguir em frente com mais liberdade e propósito. As de ouros Uma nova oportunidade se manifesta em sua vida. O as de ouros é uma carta de prosperidade e estabilidade material. Isso pode significar um novo emprego, um investimento de sucesso ou até mesmo a compra de um imóvel. Esta carta confirma que todos os seus esforços estão prestes a dar frutos tangíveis. É o início de uma fase dourada onde o seu destino brilha com abundância e segurança. O mundo Esta carta é um sinal de conclusão e realização. Você está fechando um ciclo importante e iniciando um novo com visão renovada e energia purificada. O mundo indica sucesso e a conclusão de uma jornada que o transformou profundamente. É um momento de comemorar suas conquistas e se preparar para novas aventuras que o aguardam. Gêmeos Hoje é um dia de profundas transformações e novas oportunidades. Você está no meio de um processo de mudanças importantes, deixando para trás o que não Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Gêmeos É hora de considerar outras opções. Seus guias espirituais incentivam você a se educar e a se aprofundar em áreas que podem se tornar a base de um negócio de sucesso. Não se trata apenas de adquirir mais conhecimento, mas de aprender estrategicamente sobre o que realmente lhe interessa. Desde o equilíbrio das contas da empresa até a compreensão dos mercados financeiros, qualquer coisa que o aproxime de seus objetivos financeiros vale a pena. O segredo é encontrar alegria e paixão no que você faz, o que naturalmente atrairá abundância. A visualização é uma ferramenta poderosa para você agora. Imagine detalhadamente como você gostaria que sua vida financeira se desenvolvesse. Visualize encontros casuais que podem levar a oportunidades de negócios significativas ou momentos em que você se encontra no lugar certo, na hora certa. Essa prática não apenas ajuda você a definir seus objetivos, mas também o coloca no caminho da manifestação deles. Lembre-se de que a chave para o sucesso financeiro também está na remoção de bloqueios emocionais. Medos e dúvidas podem ser luxos que você não pode pagar agora. Em vez de focar no que pode dar errado, concentre-se nas infinitas possibilidades que o aguardam. Com confiança e uma atitude proativa, você pode dar passos significativos em direção à prosperidade hoje. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de junho são 4, 2, 15, 24, 44, 16. Amor diário No campo do amor, os mapas astrológicos enviam uma mensagem forte. Não se contente com menos do que você merece. Este é um momento para buscar conexões que não sejam apenas românticas, mas também significativas e produtivas em outros aspectos da sua vida. A combinação do amante e do 10 de ouros sugere a possibilidade de encontrar alguém com quem você compartilhe não apenas um vínculo afetivo, mas também interesses e projetos comuns que possam prosperar financeiramente. Seus guias espirituais e anjos encorajam você a visualizar claramente o relacionamento que deseja. Imagine como seria estar com alguém que não apenas te ama, mas também compartilha seus objetivos e sonhos. Esta prática de visualização não é apenas uma fantasia, mas uma ferramenta poderosa para atrair a pessoa certa para a sua vida. Quando você alinha sua energia com seus desejos, o universo conspira para torná-los realidade. A mensagem para você hoje é clara. Não se contente com um relacionamento que não o satisfaça plenamente. Encontre alguém que te respeite, valorize e inspire você a ser a melhor versão de si mesmo. Essa pessoa não apenas irá te amar, mas também irá apoiá-lo em seus projetos e objetivos. Juntos, vocês podem criar uma vida cheia de amor e prosperidade. Finalmente, lembre-se de que o amor começa com você mesmo. Ao honrar seus próprios desejos e necessidades, você atrai pessoas que o respeitam e valorizam por quem você realmente é. Este não é o momento de agradar a OS e outros às custas da sua própria felicidade. Brilhe com sua autenticidade e você verá como as oportunidades de amor certas se apresentam em sua vida. No trabalho No ambiente de trabalho, gêmeos, a mensagem do universo é clara. É hora de agir com ousadia e seguir suas verdadeiras paixões. Se você acha que seu trabalho atual não é gratificante ou que você não está sendo devidamente valorizado, considere outras opções que se alinhem mais com seus talentos e desejos. Este é um momento para reavaliar e ajustar sua carreira para refletir seu verdadeiro potencial. A educação e a aprendizagem estratégica são essenciais neste momento. Em vez de se concentrar em áreas que não lhe interessam, gaste um tempo investigando conhecimentos pelos quais você é apaixonado e que podem se tornar a base de uma carreira de sucesso. O segredo é encontrar alegria no que você faz, o que lhe permitirá se destacar e atrair oportunidades de trabalho que realmente o satisfaçam. A visualização é uma ferramenta poderosa para manifestar seus desejos profissionais. Imagine detalhadamente como seria o seu dia a dia em um trabalho que você realmente ama. Visualize como você interage com colegas, como enfrenta desafios e como comemora seus sucessos. Essa prática ajuda você a definir seus objetivos e o coloca no caminho para alcançá-los. Por fim, lembre-se de que a chave do sucesso no trabalho está na sua atitude e abordagem. Remova quaisquer bloqueios emocionais que possam estar impedindo você, como medo ou dúvida. Concentre-se nas infinitas possibilidades que o aguardam e encare cada dia com confiança e atitude proativa. Com esses elementos, você pode dar passos significativos em direção a uma carreira que o satisfaça não apenas financeiramente, mas também pessoalmente. Saúde Quanto à saúde, gêmeos, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. O estresse e a ansiedade podem afetar significativamente a sua saúde. Por isso, é crucial encontrar maneiras de relaxar e cuidar de si mesmo. Praticar meditação e visualização pode ser muito benéfico para a mente e o espírito, ajudando você a manter uma atitude positiva e equilibrada. O exercício físico também é essencial neste momento. Você não precisa fazer algo extremo. Até mesmo uma caminhada diária pode fazer maravilhas pela sua saúde física e mental. Sair ao ar livre, respirar profundamente e movimentar-se um pouco pode rejuvenescer o corpo e a mente, dando-lhe a energia necessária para enfrentar o dia com entusiasmo. A alimentação é outro aspecto importante a considerar. Opte por uma dieta balanceada que inclua frutas, vegetais e proteínas saudáveis. Evite o consumo excessivo de alimentos processados e açúcares, pois podem afetar negativamente a sua energia e o seu bem-estar geral. Lembre-se de que o que você come afeta diretamente o modo como você se sente, por isso escolha alimentos que nutram seu corpo e sua mente. Finalmente, não subestime a importância do descanso. Certifique-se de dormir o suficiente todas as noites para permitir que seu corpo se recupere e rejuvenesça. Um sono de qualidade é essencial para manter a saúde física e mental em ótimas condições. Ao priorizar o seu descanso, você garantirá que estará na melhor forma para enfrentar qualquer desafio que surgir no seu caminho. Família e amigos Hoje, gêmeos, o foco está em fortalecer os laços familiares e criar momentos significativos com seus entes queridos. O tempo que você passa com sua família não é apenas valioso, mas também essencial para o seu bem-estar emocional. Certifique-se de passar bons momentos com seus familiares, ouvindo suas necessidades e compartilhando suas próprias experiências e sentimentos. A comunicação é fundamental para manter relacionamentos familiares saudáveis. Abra canais de comunicação honestos e abertos com seus entes queridos, certificando-se de expressar seus pensamentos e sentimentos de forma clara e respeitosa. Isto não só fortalecerá os seus laços, mas também promoverá um ambiente de apoio e compreensão mútua. O apoio emocional dentro da família é crucial. Não hesite em buscar o apoio de seus familiares quando precisar. E, por sua vez, ofereça-lhes seu apoio incondicional. Essa troca de apoio emocional pode ser um grande fator de estabilidade e bem-estar em sua vida, ajudando você a enfrentar os desafios com maior facilidade e resiliência. Finalmente, crie memórias significativas com sua família por meio de atividades compartilhadas. Quer seja um jantar em família, um passeio ao ar livre ou apenas um tempo juntos em casa, estes momentos fortalecem os laços e criam um sentimento de pertença e amor. Valorize e valorize esses momentos, pois são os pilares sobre os quais se constrói uma família forte e unida. Compatibilidade Em termos de compatibilidade, hoje você pode encontrar uma conexão especial com signos de ar como Libra e Aquário. Esses signos compartilham seu foco intelectual e amor pela comunicação, o que pode levar a conversas profundas e estimulantes. Um relacionamento com um signo de ar pode proporcionar o equilíbrio perfeito entre mente e coração. Signos de fogo, como Ares e Leão, também podem ser uma ótima combinação para você. Segundo, esses signos trazem uma energia vibrante e dinâmica à sua vida, inspirando você a correr riscos e seguir suas paixões. A combinação da sua curiosidade e do seu entusiasmo pode criar um relacionamento cheio de aventura e crescimento mútuo. Os signos de terra, como Touro e Virgem, podem oferecer estabilidade e uma base sólida sobre a qual construir seus sonhos. Embora às vezes possam parecer práticos demais para o seu gosto, seu foco na segurança e na estrutura pode ajudá-lo a manter o foco e a concentração em seus objetivos de longo prazo. Finalmente, os signos de água, como Câncer e Escorpião, podem proporcionar uma profundidade emocional e uma conexão intuitiva que podem ser muito gratificantes. Esses sinais ensinam como se conectar com suas emoções e navegar pelos aspectos mais profundos de seus relacionamentos. Sua sensibilidade e compreensão podem trazer equilíbrio emocional à sua vida. Sua cor da sorte hoje A cor do dia para você, gêmeos, é o azul. Esta cor representa tranquilidade, confiança e comunicação aberta. Use algo azul hoje para atrair essas energias para a sua vida e estimular uma sensação de calma e clareza mental. A frase do dia Estou apenas preso pela minha ilusão Esta frase lembra que medos e dúvidas são apenas criações da sua mente. Ao reconhecer isso, você poderá se libertar e abraçar as oportunidades que o universo tem a lhe oferecer. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos. E até amanhã. Tenha um bom dia.